Bom dia, bom dia, bom dia. Olá, olá, pessoal, bom dia. Nossa prática coletiva de sexta-feira, de encerramento da semana, começamos e terminamos a semana aqui, juntos, nessa nossa prática que é nossa e muito bem, bem-vindos, bem-vindos, vocês vão se acomodando para a gente poder começar a nossa prática. Bom dia aqui da Bahia, que inveja. Bom dia, que beleza. Renato, bom dia. Olá, gente. Então, nós vamos para a nossa prática, mas antes, continuar um pouquinho aqui das nossas reflexões que o livro Tremores, de Jorge Larossa, vem nos trazendo e que fala muito sobre a nossa prática. A gente falou sobre a experiência, falou sobre o sujeito da experiência. E a gente vai falar agora sobre o saber da experiência. Então, ele diz, vamos agora ao saber da experiência. Definir o sujeito da experiência como um sujeito passional não significa pensá-lo como incapaz de conhecimento, de compromisso ou ação. O sujeito passional tem também sua força e essa força se expressa produtivamente em forma de saber e em forma de praxis. O que ocorre, que é um ponto importante, é que se trata de um saber distinto do saber científico e do saber da informação e de uma praxis distinta daquela da técnica e do trabalho. Então, isso é importante a gente pensar e a gente experienciar na nossa prática. O saber que vem da nossa prática é um saber diferente desse saber da informação, desse saber racional da leitura, do estudo. É diferente desse saber científico que comprova e que busca consenso. O nosso saber é um saber da experiência, é um saber contingente daquela situação, daquele momento. Não é um saber que se propõe a ser uma afirmação. E de uma praxis distinta daquela da técnica e do trabalho. Quantas vezes a gente não vê pessoas se colocando na sua prática do yoga como se fosse um trabalho. Um senso de dever. Eu preciso fazer. Eu preciso fazer de determinado jeito. Eu preciso fazer aquela postura. Eu preciso fazer nesse horário. Por quê? Porque se o que importa é a nossa experiência. É muito mais um senso de querer. De ter um gosto por aquilo que se faz. Distinta também só da técnica como técnica. Porque se a gente faz a nossa prática exclusivamente como técnica, a gente vai perder o que a técnica nos proporciona. E o que mais nos importa, o que mais nos interessa é o efeito que vem por trás da técnica. José, bom dia. Vou dar um tchau para o Zé Antônio. Olha que especial. Que presença. O saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana. Essa relação entre o conhecimento e a vida humana. É aí que está o saber que a gente procura da nossa experiência, da nossa prática. A experiência é uma espécie de mediação entre ambos. Entre o conhecimento e a vida humana. Isso é muito interessante. O Dr. Bolli falava muito sobre conhecimento. Que conhecimento você adquire dessa prática? Que conhecimento você obtém disso? E claramente não é um conhecimento racional. Não é um conhecimento teórico. É um conhecimento desse que permeia a vida. Então, tá bom. Então, vamos lá para a nossa prática. Vou deixar os comentários desativados. E a gente vai se colocando, então, na postura de meditação. E como primeiro passo... A gente vai se colocando consciência do nosso propósito, do nosso momento. Esse momento como uma interrupção do cotidiano. Esse momento como uma interrupção do produtivismo. Esse momento como uma interrupção da instrumentalização. Não é que a sua prática serve para alguma coisa. A sua prática serve para ela mesma. O propósito está nela mesma. Para a gente trazer momentos de percepção, de sensibilidade, de refinamento das nossas sensações. Confie em si mesmo. Então, faça a sua prática esperando alguma coisa. E vá trazendo a sua atenção para o corpo. Esse espaço-corpo. Como se a sua consciência fosse se sobrepondo ao corpo. Reduzindo a identificação com aquilo que vem do ambiente externo. E aumentando a sua escuta para o espaço interno. Para o ambiente interno. Aquilo que você percebe a partir de dentro. Procure tomar consciência do seu corpo inteiro, simultaneamente. Não por pedaços, por partes. Mas o corpo como uma experiência. Desce. 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 Então, solte o tronco para frente. Trazendo a testa na direção do chão ou das mãos. E aqui, você não busca imobilidade nesse momento, mas você vai fazendo micromovimentos de espreguiçamento, movimentos mais rasteiros com o seu corpo, lateralizações, torções. Vá procurando encaixar movimentos lá do quadril, lá da pelve. Com uma forma de liberar um pouco mais a base da coluna para a flexão. Comece a ganhar um pouco mais de amplitude nesses movimentos, onde você vai apoiando as mãos no chão. Vá fazendo lateralizações um pouco mais amplas, pequenas torções. Perceba o uso desses apoios das suas mãos no chão. E use esses apoios. Use essa pressão, use essa tração que as mãos podem produzir. Numa posição das suas mãos com o quadril que fica tentando se manter firme lá no chão. mesmo que saia um pouquinho, tenha a intenção de voltar para o chão. Estenda os braços bem lá para frente, tracione, puxe. As mãos grudam no chão e vão caminhando por ele. Vá deixando as coisas relaxarem um pouco mais no seu corpo. Músculos se desgrudando um pouco mais dos ossos, especialmente lá na base da coluna. pele se desgrudando um pouco mais da musculatura. Também nessas laterais do tórax. Sua respiração se aprofunda. Quando vai aprofundando a respiração, vá contraindo também o ansuário pélvico. E vá recolhendo o abdômen, levando o umbigo lá para dentro, na direção das costas. Sustente essa firmeza do ansuário pélvico e do abdômen enquanto você continua procurando respirar profundo. E veja que a respiração vai encontrando outros caminhos, caminhos internos, procurando perceber movimentos respiratórios nas costas. E voltamos, deixando as costas retas. Que tipo de conhecimento você obtém dessa única postura simples que a gente fez até agora? Que tipo de conhecimento experiencial, vivencial? O que fica no corpo, vai sendo incorporado. Então, entrelaça os dedos nas mãos à frente do corpo, ouvi a palma das mãos lá para cima e estenda os braços, as mãos vão na direção do teto. Tracione, cresça e tente virar as palmas bem para o teto. Não deixe a cabeça voltada para frente, não deixe a cabeça voltada para frente, não tensione o pescoço. E alongue essas linhas laterais do tronco, das cristas ilíacas, as axilas, toda extensão dos braços. Existe um movimento de rotação das mãos, virando as palmas bem para o teto. Firme bem o assoalho pélvico, recolha um pouco mais o abdômen, mantenha o alinhamento da sua coluna. Cuidado para não ficar acentuando muito o arco lombar. Você quer crescer verticalmente, sem empinar o peito lá para frente, sem arquear a lombar. Tração vertical, cresça. E volte. E quando volta, o que fica no corpo? Quais são esses resíduos da postura anterior que permanecem quando você já não mais está nela? Tchau. 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 E a gente vai fazer uma outra vez, mas agora unindo a palma das mãos acima da cabeça. Sem entrelaçar os dedos, cotovelos bem abertos e vai estendendo os braços, crescendo, subindo, tracionando o eixo da sua coluna. Estenda, cresça e volte. E a gente vai fazer uma outra vez. Contraia e eleve a região do assólio pélvico a partir da contração da região anal, do perímetro, contração genital, subindo com o assólio pélvico para dentro do corpo. Então, recolhendo o abdômen e junto com uma inspiração profunda, você vai elevando os braços dessa vez. Então, inspirando, vai estendendo. Quando chegar no fim da inspiração, você deixa a respiração contínua. Os braços lá para cima, a firmeza do assólio pélvico, o recolhimento do abdômen. Mantenha uma certa abertura das costelas. E use a sua respiração também como forma de sustentar a postura. Um corpo inteiro em prol dessa postura. E volte. Voltando, relaxe bem os ombros. Faça alguns movimentos de rotação. E também para o outro lado. E pare no meio. A gente vai começar a fazer algumas torções. Mas nesse primeiro momento, a gente vai torcer uma espécie de torção por segmentos da coluna. E a primeira parte que a gente vai torcer é o sacro e o comecinho da lombar. Então, a gente não vai virar ombros para trás. Não vai virar cabeça para trás. Mantenha o seu tronco bem alinhado, voltado para frente. E vai fazendo uma microtorção. Só lá de baixo da pélvica. Como se alguém virasse o seu quadril um pouquinho para um lado. Um pouquinho para o outro. Você vai torcendo assim para um lado e para o outro. Como se fosse deslocando o seu quadril minimamente. Perceba que tem a coluna, o sacro, inserido no quadril. E você vai tentando perceber essa microtorção do sacro para um lado e para o outro. É uma torção só lá de baixo. Veja se isso vai te ajudando a tomar consciência da base da coluna. Por mais que seja difícil isolar na torção, mas isso vai ajudando a gente a tomar consciência do sacro, da base da coluna. E pare com esses movimentos e observe. Contraia mais uma vez o nosso óleo pélvico. Como se você firmasse junto com essa contração, esse mesmo segmento que você torceu. Firmasse as bases da coluna. Mantenha essa firmeza. E agora a gente vai procurar torcer uma outra parte, uma parte maior da coluna agora. Mais ligada à região torácica. Então você mantém essa parte de baixo estabilizada, mantém o quadril estabilizado. A gente não quer mais virar o quadril. Não quer virar também a cabeça. Mas queremos virar a região torácica. Então torcer virando o ombro para um lado, para o outro. Como se alguém te pegasse agora pelos ombros. Torcendo, levando o ombro para trás e o outro para frente. E você vai assim, fazendo esses movimentos de rotação. Só que também tem uma pessoa segurando ali no seu quadril. Não deixando o seu quadril virar junto. Então você vira só os ombros. Mantenha a mula-banda, essa contração pélvica. Que segura o quadril. Mantenha a mula-banda, essa contração pélvica. E pare com os movimentos. Mantenha a mula-banda, essa contração pélvica. Por fim, fazemos movimentos cervicais. Então a coluna está inteira ali, firme e estabilizada. Não vire o quadril, não vire os ombros. Vire apenas a cabeça para um lado e para o outro. Vire apenas a cabeça para um lado e para a cabeça para um lado e para o outro. E repare o meio. Sente sobre as suas mãos as palmas voltadas para cima, sentindo o contato dos isquios. E através desse contato você vai fazendo alguns movimentos com o seu tronco e procurando sentir os isquios nas mãos. E tendo o então sensibilizado, você pode ir tirando o contato das suas mãos firme e bem os isquios no chão. Retome a consciência de todo esse segmento da coluna que a gente foi torcendo. A pelve, a lombar, o tórax, a região cervical. Vá unindo mais uma vez as mãos acima da cabeça e estenda os braços lá para cima. Isquios firmes no chão. Firme também o assoalho pélvico, contraia e leve. Observe toda a extensão da sua coluna. Como se os braços, as mãos fossem puxando a sua coluna lá para cima. Enquanto os isquios mantêm a base presa, fixa no chão. E volte. Então vá unindo a planta dos pés. Os joelhos caem para os lados. Continue procurando essa sensação de costas retas. Não deixe a coluna se acorcundar, se arredondar. Procure os isquios. Faça alguns movimentos com o seu quadril para um lado e para o outro. Movendo o quadril pelo chão. Fazendo pequenas torções. Sentindo a firmeza do contato dos isquios com o chão. E aí buscando essa tração ao longo da coluna. Procurando se sentir mais alto na região lombar. Mais alto na região do pescoço. Juntos. E aí E aí e aí E aí E aí E então você vai afastando um pouco mais os calcanhares do quadril. As mãos continuam segurando lá nos pés. E a gente primeiro vai tendo essa intenção de tração ao longo da coluna. Crescer com as costas. Então não venha soltando imediatamente o seu tronco à frente. Primeiro a gente quer ganhar esse distanciamento entre vértebras. E perceba que os braços, as mãos ajudam nesse sentido, fazem tração. E vá observando lá no sacro, lá na base do quadril. A transição da coluna do sacro para a lombar. E aí você começa a puxar também o tronco um pouco mais para frente, para baixo. Para frente e para baixo. Como se nas inspirações você pudesse ir um pouco mais para frente e nas expirações um pouco mais para baixo. Sem nenhuma pressa. Vá percebendo os efeitos desse alongamento, desse movimento. E agora você relaxa bem o nosso óleo pélvico. Como que vai querendo produzir um relaxamento na base da coluna. Que vem a partir do relaxamento do assólio pélvico. Uma tentativa de relaxamento de toda a cavidade pélvica. E aí, bem devagar, fazemos mula blanda. A elevação, contração, como se fosse uma pequena sucção do seu assólio pélvico. E vão observando o efeito que isso produz no alongamento, na sensação de tração. Na sensação que você tem do sacro e da transição, o sacro lombar. O efeito desse impulsionamento pélvico, na obtenção da tração da coluna. E vá relaxando mula blanda. Desfazendo essa elevação do assólio pélvico. E venha voltando para o tronco. Os joelhos se voltam para cima, calcanhares apoiados no chão. Abrace por trás das coxas. Colando bem o abdômen nas coxas. Então, os braços estão abraçando firmemente as pernas. E você não vai desgrudar as coxas do abdômen. Na medida que vai procurando estender um pouco mais as pernas. Então, os calcanhares vão se deslizando pelo chão. Estendendo um pouco mais as pernas até o limite. Onde começaria a descolar as coxas do abdômen. E aí você para. E quando parar, se acomode. Deixe a respiração se estabilizar. Procure relaxar o assólio pélvico. Procure relaxar a base da coluna. Observe as suas respirações querendo mover o abdômen. Mas o abdômen está lá. Limitado pela pressão das coxas. Depois de relaxar, veja se dá para estender um pouquinho mais. Talvez um centímetro a mais. E aí venha fazendo o mula banda mais uma vez. Contraindo a região do assólio pélvico. O abdômen está elevando, subindo. E essa contração pélvica também produz uma espécie de recolhimento do abdômen. Como se a raiz do umbigo fosse sendo puxada lá para trás, na direção das costas. Mantenha isso. O abdômen, então, firme. Já não fica mais se movendo e pressionando tanto as coxas. Continue mantendo a respiração aprofundada. Buscando movimentos expiratórios pelas costas. Sustente o abdômen firme. Sustente o assólio pélvico recolhido. E volte. Quando voltar, venha alunindo mais uma vez a sua bolsa. E vai tentando descer um pouco mais com os joelhos. E vai tentando crescer um pouco mais com o eixo da coluna, topo da cabeça na direção do teto. Sustente o abdômen. Então, e vai tentando crescer um pouco mais com os joelhos. E vai, tentando crescer um pouco mais com os joelhos. MasId faz parte do rômen... ... As mãos continuam segurando os dedos dos pés e você vai agora de novo apontando os joelhos para cima e vai estendendo as pernas o máximo que você puder estender, sem soltar os pés. Então, algumas pessoas vão estender os joelhos, outras pessoas vão manter os joelhos flexionados, mas não vão soltar os pés. E antes de começar a querer trazer o tronco para frente, comece a querer ganhar atração de novo, distanciamento entre as vértebras, ganhar altura. Depois, você começa a trazer o tronco um pouco mais para frente, sem perder essa tração que os braços fazem. E você vem querendo flexionar da base até o topo. Então, primeiro é uma flexão da parte baixa da coluna. Aproximando o abdômen das coxas. E depois, você vai permitindo que a parte mais alta das costas se arredonde um pouco, se relaxe. E você vem aproximando um pouquinho só o queixo do alto do peito, alongando de leve a região cervical. Os braços continuam fazendo tração o tempo inteiro. E aqui experimente de novo. Succionar a região pélvica. Subir com o assólio pélvico. Região anal, períneo genital para dentro do corpo. Recolher o abdômen, manter e observar como ficam os seus movimentos respiratórios ao longo das costas. E volte. Deixe as pernas estendidas, as costas retas. E então, apoie o pé direito no chão, ao lado do joelho esquerdo. Nós vamos torcer usando esse joelho esquerdo como alavanca. Então, você vem abraçando com o seu braço direito. O joelho esquerdo se virando na direção do joelho. A mão esquerda apoia no chão, na direção da coluna, deixando a coluna bem reta. Preservando o eixo. E torça, tracione. Ao mesmo tempo que você torce, você cresce. Quanto mais vai podendo crescer, mais você vai conseguindo liberar a torção. Libera a torção desde lá de baixo. Então, tem um movimento do quadril, como se a sua perna estendida fosse um pouco para frente. Como se o seu quadril esquerdo fosse um pouco para trás. E você vai começando, então, essa torção desde o saco. Torcendo ao longo da lombar. Torcendo a região torácica, virando o ombro esquerdo bem para trás. O ombro direito bem para frente. E também a cervical. Olhando lá para trás, na direção do ombro. Bom, ótimo. Então, torcemos para o outro lado. Perna esquerda estendida, a direita se flexiona. E vai virando na direção do joelho flexionado. O braço esquerdo abraça o joelho direito. Mão direita no chão, na direção da coluna. Preservando a verticalidade. Começa a torcer lá de baixo. Levando o pé esquerdo um pouquinho para frente. Percebendo que o quadril esquerdo vai para frente. Quadril direito um pouquinho para trás. Liberando a torção desde o sacro. Transição sacro-lombar. E vai subindo com a sua torção. Torcendo bem a região torácica. Virando bem a cabeça lá para trás. Torcendo e crescendo simultaneamente. E volte. Aqui passamos para a postura do gato. Tem um gato que você aproveita para fazer movimentos mais livres. Aliviando alguma tensão, alguma contração que possa ter ficado na região do quadril. Então faça movimentos de uma espécie de rebolado com o quadril. Levando o quadril para um lado, para o outro. Fazendo círculos. Movimentos de báscula. E assim você vai soltando a pelve. Soltando a base da coluna. Soltando essa musculatura toda presa na região do quadril. Comece a se envolver também em movimentos com os ombros. Tentando soltar também essa musculatura que tende a ficar contraída, rígida e presa no nível das escápulas. E assim você vai movimentando com toda a liberdade que você puder. Quadril e ombros. E deitamos os bruxos. Quando se deitar, deixe o queixo no chão. As mãos entrelaçadas e apoiadas sobre o quadril. As pernas unidas e estendidas. Peito dos pés no chão. Os braços bem estendidos lá para trás. E fazemos essa pareção na postura da cobra. Apontando o queixo lá para frente e depois para cima. Abra bem o peito. Alongue a frente da sua coluna. Se preocupe mais com a parte que você alonga e abre na frente do tronco, do que com a parte que você contrai. Procure abertura. Expansão. Alongamento. E volte. Voltando. Relaxa um instante. Acomodando a cabeça, os ombros, os braços. Relaxa. Acomodando a cabeça, os ombros, 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 os om E mais uma vez, queixo no chão, as mãos entrelaçadas sobre o quadril. Procure antes de qualquer coisa a leveza pelo seu corpo, como se fosse um estado de suspensão, de elevação. Traga peso para o apoio do baixo ventre, para o apoio do osso púbico no chão. E vá tirando contato da cabeça, olhando lá para frente e para cima, levando peso para esse apoio do púbis no chão. E ganhando leveza e altura do tronco da cabeça. E volte. Vamos lá, se leite de costas. Abraça um pouco os joelhos. Passa movimentos com os joelhos para um lado e para o outro. E solte o corpo no chão da forma como você preferir ou com as pernas flexionadas ou com as pernas estendidas. Ou ainda com as pernas cruzadas. E relaxe. Relaxe procurando perceber os efeitos da prática. Relaxe. Relaxe toda essa musculatura em torno da coluna. Toda essa complexa estrutura em torno da coluna de músculos, de ligamentos, de articulações. Relaxe. 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 Faça alguns movimentos de espreguiçamento, movimentos que te dragam para a postura de meditação. Quando você sentar, estenda os braços lá para cima, tracione, cresça. E é ótimo. Procure perceber o corpo inteiro numa única experiência. Sem segmentação, sem divisão por partes. E assim. Assim, nós concluímos essa nossa prática. Então você vai, aos poucos, tomando essa decisão de retomar o contato com o ambiente externo, tomar consciência desse ambiente externo, sem perder a percepção, sem perder a conquista das sensações do seu ambiente interno. Muito bem. Assim, concluímos a nossa prática coletiva de fimzinho de semana. Um bom final de semana para vocês. Segunda-feira, estamos de volta, 8h15, aqui na nossa prática coletiva. E assim, vamos seguindo por perto. Um recado. Então, na segunda-feira, dia 20, às 18h, a gente começa uma segunda edição do programa Pulmões Vivos. Não sei se viram aqui no Insta. Um programa que é voltado especialmente para quem teve Covid-19 e ainda sente algum tipo de sequela, algum tipo de dificuldade na respiração. E esse programa, então, ele é voltado para isso, para uma espécie de recuperação da consciência respiratória, da amplitude respiratória. Então, se alguém está nessa condição ou se conhece alguém nessa condição que puder compartilhar, nós estamos convidando todas as pessoas a participarem desse programa aberto, gratuito. É só se inscrever pelo link que aparece na minha bio, tá bom? Beijos, então, bom final de semana e até segunda.